O Hermes, falando sobre essas movimentações ainda dos partidos, hoje inclusive tem reunião da Executiva Nacional do PT com os pré-candidatos aqui de João Pessoa. É verdade, tem uma coincidência aí, Linda. Hoje começa o prazo da janela partidária que vai até o dia 5 de abril. 48 horas depois do Diretório Municipal de João Pessoa decidir pelas prévias no dia 9 de abril, o Diretório Nacional convoca uma reunião com dirigentes partidários, com os dois pré-candidatos, os deputados estaduais Luciano Cartaz e Cida Ramos. É uma reunião com grande parte dos dirigentes de forma remota, online, pela internet, mas o Diretório Nacional vai estabelecer critérios para apontar quem será o escolhido, o ungido como pré-candidato da legenda este ano aqui em João Pessoa. Nos bastidores fala-se de um leve favorecismo de Luciano Cartaz, mas o certo é que o Partido dos Trabalhadores terá candidatura própria no primeiro turno e que sairá desses dois nomes o pré-candidato a prefeito de João Pessoa. E ainda o martelo será batido mesmo pela Direção Nacional. Quem deve anunciar isso é a presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann. Agora a gente tem que aguardar porque a janela fecha no dia 5 de abril e eu aposto já, desde já, que essa reunião não sai antes do dia 5 de abril. Por quê? Ela saindo do dia 5 de abril dá tempo com um desses dois pré-candidatos que ficaram pelo caminho anunciar a filiação em outra legenda. Então o PT vai segurar essa decisão pelo menos um mês aí para anunciar quem será o pré-candidato. Acerto, Hermes. Obrigada pelas informações e pela colaboração. Obrigado, linda. Olha, deixa eu sair um pouquinho só do script que a gente tinha, que você está comigo aí compartilhando, para parabenizar toda a equipe do Jornal da Correia, especialmente a você, a Eupênia Coelho, por essa série oportuna, detalhista e com um recorte muito importante do empreendedorismo feminino nessa semana dedicada à mulher. É muito legal ver esse tipo de conteúdo na nossa programação. Parabéns pela série. Já falei com você pessoalmente e quero reforçar, já que amanhã é o Dia Internacional da Mulher, não tenho participação no Jornal da Correia, mas fico aqui, meus cumprimentos. Obrigada, Hermes. Obrigada pela parceria de sempre. Valeu. É importante demais a gente ter esses apoios. Obrigada, obrigada. Boa noite para você. Tá, então, Hermes de Luna, colaborando aqui com o jornalismo do JC.